Tenha calma, Edinaldo. Só foi um jogo. É claro que assim, eu super respeito o sentimento de qualquer torcedor, tanto daqueles que se empolgam, quanto daqueles que não se empolgam. Acho que esse é o lugar do torcedor mesmo. É o lugar do sentimento, é o lugar da emoção. Mas o Botafogo perdeu um jogo, perdeu por falhas individuais, né, Ivo? É bom, pelo menos é a minha opinião. A gente não dá pra dizer, nossa, o Botafogo inteiro jogou ruim. Foi um jogo péssimo do Botafogo. O Botafogo perdeu a partir de falhas individuais, o que deixa um alerta, porque no momento em que estamos da competição, a gente tá numa fase que vale o acesso, é um momento onde falhas como essas são imperdoáveis, porque elas custam pontos e custaram ao Botafogo e deram aí a um adversário direto do Belo, né? Porque, sem dúvida, o Volta Redonda, eu acredito que o Volta Redonda vai ser uma das equipes que vai conquistar o acesso. Pra mim, eu já tinha essa opinião antes, e pra mim isso vai ficando claro. Eu acho que o Volta Redonda vai sim ser uma das equipes que vai conquistar o acesso pra Série B. Mas você esteve domingo, né, com a nossa equipe, inclusive um show de transmissão, comentando esse jogo. Qual a tua leitura, Ivo? É também por aí de que o Botafogo perdeu por falhas individuais, ou você acha que o coletivo como um todo falhou naquele jogo contra o Volta Redonda? Não, eu concordo com você. Eu acho que foi falhas individuais. O Botafogo não fez um jogo ruim, não. Um jogo fora de casa contra uma grande equipe, que assim como você, eu penso também, desde antes da bola rolar, de que o Volta Redonda é um dos times que será classificado aí nessa chave, nesse grupo. Então, pra mim, a derrota seria normal. Mas, se você analisar a partida em si, a partida é muito igual. Onde, no primeiro tempo, o Botafogo foi um pouco melhor, as duas equipes não arriscaram muito, mas o Botafogo foi um pouco melhor. No segundo tempo, o Volta Redonda veio arriscando mais, veio pressionando mais, mas nada que pudesse justificar a abertura do placar e mais ampliar pra 2x0, até que o Botafogo diminuiu. Então, foram, os gols só surgiram por falhas clamorosas, a palavra certa é essa. Falhas clamorosas da defesa do Botafogo, que deram praticamente o gol ao Volta Redonda. Agora, depois que deram os dois gols ao Volta Redonda, assim, aí o time do Botafogo descontrolou-se completamente, e até o Volta Redonda, mesmo com um homem a menos, vale salientar, conseguiu criar mais chances que o próprio Botafogo. Mas aí, diante de uma situação, né, que o futebol, ele é muito emocional também. Dois gols da forma que o Botafogo tomou, ele desequilibra emocionalmente qualquer time. E o Botafogo realmente se desequilibrou, e você vê que desequilibrou-se todo mundo, até a comissão técnica, né, ao ponto do nosso técnico, quando terminou o jogo, parte desesperado pra cima do técnico, do juiz, aquilo não é normal, né, no suriã, ele não é uma pessoa muito calma, inclusive, né, ao ponto de chegar a ser expulso, porque aquilo ali mexeu, mexeu realmente com o emocional do time. Foram duas falhas, assim, imperdoáveis, né, falhas que não podem se repetir dos próximos jogos. O Botafogo tem um jogo muito, mas muito difícil no próximo domingo, contra o Paysandu, com um estádio cheio, né, então isso não pode se repetir. Agora, o Botafogo não fez uma péssima partida, também não fez uma partida maravilhosa. Mas jogou pro gasto, jogou mais ou menos, igual para igual com o Volta Redonda. Ô Ives, sobre isso que você falou do suriã, eu acho que ele decepcionou a todo mundo, e a gente até comentava ontem também no microfone aberto, assim, é muito... Ao mesmo tempo que você entende a reclamação do suriã, porque ela é até válida, de certa maneira, porque eu acho que todo mundo que estava assistindo achava que seria dado mais alguns minutos, um, sei lá, dois de acréscimo, por causa do gol ali do Botafogo. Mas, assim, eu fiquei... Aí depois você pensa, a gente entende o calor do momento, da emoção, mas foi, ao mesmo tempo, foi muita irresponsabilidade do suriã. A gente está na segunda fase da Série C, a fase que vale o acesso para a Série B. Ele vai desfalcar a equipe dele num jogo importantíssimo, diante de um adversário que não é fácil, diante de um adversário que ainda não perdeu, diferente do Botafogo, que vem de uma vitória fora de casa, que vai ter toda a torcida a seu favor. Botafogo pode vencer o passando? Claro que pode. Agora é muito ruim você não ter seu treinador à beira do campo. Da última vez que isso aconteceu, o Botafogo jogou péssimo. E aí uma outra questão, que eu comentei também lá no microfone. Eu não sei se é porque eu sou muito mais da razão, né, capricorniana. Eu sempre penso assim, sabe, quando tem uma reclamação para fazer. Se eu reclamar, a coisa vai se solucionar? Então, assim, eu fiquei pensando, cara, o que é que passou na cabeça do suriã? Que o árbitro, que já tinha pintado o fim da partida, ia voltar atrás. Tá bom, gente, vamos recomeçar o jogo aqui, porque o técnico suriã quer que eu dê mais um minuto. Volta todo mundo. Isso ia acontecer? Não. E assim, o Botafogo perdeu porque não teve mais um minuto de acréscimo? De jeito nenhum. Então, aquele esporro que ele foi dar no técnico, ele deveria ter dado em Luizinho e em Mota. Pois é, que foram os que falharam, né? Aliás, o Botafogo já começou, não foi um dia feliz para o suriã não, viu? Primeiro, ele colocou, ele tirou do time o melhor jogador do jogo passado, né? O Hadsley. E aí, depois, botou um netinho que estava voltando, a gente sentiu que ele não estava naquele ritmo, o netinho joga muito mais bola do que jogou naquele dia, né? Sim. No normal, né? Depois, quando ele faz as substituições, ele fica tão desesperado que ele consegue tirar um zagueiro, troca um zagueiro por um meio campista, na verdade, e aí o Botafogo ficou também sem zaga no final, né? Tá, tudo bem, perdido por um, perdido por dez, mas também a gente não pode partir por desespero, né? Você tira ali um volante, você bota o time mais ofensivo, você bota o time pra frente pra fazer uma marcação e pressão, mas o Botafogo nem fez essa marcação e pressão, até porque o Volta Redor jogou tranquilo, com um homem a menos, e ainda chegou a criar várias chances, né? Então, o Botafogo, realmente, o suriã não teve um bom dia, contribuiu de certa forma, não foi direta, porque direta, sim, esses dois jogadores, né? Falhou o Pedro Carreireto, num lance só, falhou o pão do Carreireto. Deu uma furada, né? Deu uma furada incrível, e depois o outro jogador, o Luizinho, que chuta pra dentro da própria área, né? Acha o atacante, fornece a bola pro atacante, depois o goleiro, que vinha tão bem, né? Que fez grandes defesas, inclusive do próprio jogo, né? Aí dá uma falha daquela, saiu de forma completamente louca e entregou a bola nos pés do outro atacante do, quer dizer, os gols foram de falhas, falhas clamorosas, falhas de quem tava desesperado, e o Botafogo não tinha motivo pra isso, porque a pressão do Volta Redonda era, o Volta Redonda estava com a bola, estava realmente pressionando o nada de muita pressão, não houve uma pressão daquela que deixasse o time desesperado. A torcida também não era grande pra poder deixar o jogador de bola pro fogo nervoso. E as duas falhas foram assim de jogadores que estavam desesperados, né? O outro dá um chute pra dentro da área dele, aquilo foi um puro desespero, ele tinha tanto canto pra chutar aquela bola e de repente ele chuta pra própria área, quer dizer, é pra gente esquecer, é pra gente esquecer. Infelizmente nós estamos aqui como profissionais tendo que analisar esses lances, né? E voltar na cabeça, mas foi assim triste, foi triste pro torcedor do Botafogo. Então, cria essa revolta, é muito comum, né? Porque mexe com a paixão do torcedor, né? O torcedor tava tão satisfeito, vinha de uma vitória maravilhosa, o time também não jogou bem, não jogou mal o primeiro tempo e tal, tava ali segurando a onda no segundo tempo, aí dois lances desses capitais e uma derrota dessa, quer dizer, revolta o torcedor, né? Então, aquele que não pensar mais de uma forma geral, no contexto do campeonato e tal, ele vai ficar desesperado, que é o caso agora, você viu agora mesmo, um torcedor aí dizendo que não acredita mais e tal, e isso realmente mexe. Foi, a minha coluna hoje no Jornal União, eu digo assim, foi uma ducha fria na motivação. Deixa eu trazer o nosso amigo Deca lá de Santa.